Quer aprender mais sobre a D810 e também sobre fotografia? Veja o meu curso da Nikon D810. Com mais de seis horas de duração, você terá acesso a todas as lições organizadas em sequência, todos os materiais extras e recursos que facilitam o estudo e a aprendizagem. Vou deixar o link desse e dos meus outros cursos na descrição do vídeo. White Balance – Balanço de Brancos. Com o botão do balanço de brancos mais o controle traseiro, você poderá escolher entre as opções disponíveis. A câmera não reconhece o tipo de luz que está no ambiente. Sendo assim, ao informar o tipo de luz, você terá uma foto mais próxima da luz ambiente. Se você usar a opção NEF, não precisará se preocupar com essa opção. Você poderá deixar no automático para que a câmera decida o balanço de brancos para você. Agora, se você quiser ter consistência na cor da luz em todas as fotos tiradas, poderá escolher o modo Nublado e depois mudá-lo na edição. Geralmente, a opção Nublado combina com muita coisa. Se você tirar fotos em JPEG, então você deverá informar o tipo de luz para a câmera. Dependendo da situação, você poderá inutilizar a sua foto tirada no formato JPEG se você não selecionar o balanço de brancos apropriado para a situação. Para não perder fotos danificadas pelo balanço de brancos, você teria que converter a foto em preto e branco. O balanço de brancos é baseado na escala Kelvin, que vai de 2000 até 10.000, onde 2000 começa com a cor vermelha, variando para o azul até 10.000. As cores naturais são baseadas entre as cores luz solar direta, nublado e sombra. Já as cores artificiais são baseadas de acordo com a configuração incandescente, florescente e flash. Para a configuração incandescente, você poderá escolher entre sete opções. Para cores de luz mais específicas, você poderá usar o modo pré-ajuste manual, onde você tira uma foto de uma folha branca no local onde se irá fotografar e a usa como referência para o ajuste do balanço de brancos. Quando você souber a temperatura exata da luz na escala Kelvin, poderá digitá-la na opção escolher temperatura de cor. Isso é muito útil quando você estiver trabalhando com mais de uma câmera. Você poderá inserir o mesmo valor em todas elas e assim ter uma mesma configuração para todas as câmeras. Para inserir o número em Kelvin, você deverá usar o seletor múltiplo. Como última opção, você poderá deixar em balanço de branco automático, onde a câmera irá escolher a temperatura da luz baseada nas áreas claras da foto. Geralmente, esse modo é muito bom em situações normais de luz. Se você fotografar no modo NEF, poderá deixar nesse modo porque você poderá fazer a correção depois durante a edição. Quando você pressionar esse botão e rodar o controle frontal, você poderá fazer ajustes em quaisquer uma dessas temperaturas escolhidas. Se escolher digitar o número, poderá rodar o controle frontal até chegar no número Kelvin que você precisa. E aí e aí e aí